Essa é a minha saideira, aí eu vou de arcade, quando eu voltar a Billy Gamer. Pô, tá mó frio agora, devia ter ido de manhã, mano. Ficou de Billy Chaco. Aí, rapaziada, já manda um salve aí. Vamos pôr o Minerva no YouTube. Vem naquela bananinha com aveia pra dar aquele grau. Aí, é só falar pra mandar salve pro YouTube que os caras até esquecem de farpar, né? Fica comigo então, não me abandona não. Como é que foi seu dia? Mano, eu queria muito ter flechado ali, velho. Sei lá, mas ele demorou um pouco pra chegar. A Evelyn vai entrar botside, os campos dela vão nascer tudo. Olha só, o Vasto conseguiu ser solado. Rolando, né, Vastão? Mano, acabou a aveia em casa, velho. Eu só botei um pouquinho, tô tiltado. Ever felt better. Mano, eu não consigo matar uma saída sem F. Mano, esse jogo tá muito tenso, velho. E aí, será que o cara vai roubar? Só agradecer aí o meu bote, que tá sempre aí na Disney. E é isso aí. O que foi essa, velho? Que azar, mano. Consegui matar. Eu preciso ir na academia. Minha cabeça tá falando, vai treinar, vai treinar, vai treinar, vai treinar. Eu tenho conflito comigo mesmo. Parque foi o bote, legal. Mano, eu não sei porque eu tô indo topside. A pop é muito boa, velho. Não tô conseguindo jogar adiante contra a pop. Cara, vamos campar o Cork, pior do time. Mano, pior que eu acho que a pop faz um V9, velho. O herói dela é roubado. Ainda tem uma Evelyn, velho. Ai, que saco. Ah, os caras morreram o bote. Eu só queria farmar, velho. Legal. Tô fedado. Tô fedado. Minerva game, guys. Mas a pop tá do tamanho do meu nariz. Deixa eu ver se não tiver maior, né? Bom, triple kill pro Minerva. Minerva joga muito bem, né, velho? Paciência. Ainda que a galera tá trolando. Pior que ainda dá tempo da rapaziada pra trollar, velho. O cara não para, velho. O que eu vou fazer, velho? Todo mundo. Para, rapaziada. Se fosse o Gino, o Minerva nem formava. Enfim, ele só pegava aqui, ó. Ainda bem que eu tô de chaco. Faltam três wards pra eu ficar espacado. Quebrar três wards e eu GG. Aí, eu vou ganhar algum ADzinho aqui e é nóis. Ah, tá legal. Aí, mano. Bate no Baron aí, caralho. Fodeu, velho. Vou drop. Mas se fodeu, eu sou muito bom. Chupa Minerva. Hi, YouTube. Eu não vou perder pro Minerva. Eu me recuso a perder pro Minerva. Eita, Minerva. Tilt aí, meu parça. Tiltou, tiltou. Minerva tiltou, rapaziada. Tiltou, confirmado. Já pode comemorar, chat. Já pode comemorar a vitória. Meu, eu tô de chaco com a build certa, rapaziada. Não tô trolando na build. Já pode comemorar, pode soltar o grito de guerra aí. É vitória. Eu, mas que porra é essa aqui, tia? Já pode comemorar aí. Pode soltar o grito de guerra. Pode mandar biribiri que o tio do Minerva tá lá. Morri. Morri pro Minerva. Pode me reportar, time. Caralho, vai ter DG, mano. Morri pro Minerva. Eu sou um merda, velho. DG, DG, DG. Infernal, rapaziada. Esse aí é bom. Esse aí é bom. Confia, confia. Pirizica. Pirizica, velho. Tamek, matei a Saindra. Ó o Draven, ó o Draven. A Riven tá na base parada. Ah, perder esse DG vai ser uma merda. Nossa, mano. Se eu perder pro Minerva, eu vou ficar triste, hein. Deslandou. DG, Ziquem. Pirizica, né? Parabéns pra mim. Ficando o Kizica. Não, não tem como. Eu vou perder esse jogo. Minerva é muito bom. Minerva é muito bom. Ele é o melhor. Já ganhou, já. Ó o Minerva lá no top. Boa, Minerva. Ai, porra. Alguém tanca aí, mano. Boa, Minerva. Jogou bem. Ah, Minervinha. Vou mandar uma maestria aqui pra ele ver. Aí, Minerva. Isso é uma maestria. Ó o Simon. Ó o Vernão, porra. Mano, os caras vão reto o Baron, eu acho. Ah, velho. Que raiva. Rivenzada! Chupa Minerva! Ah, cor. Que terminava o Baron, mano. É Soraka. Para os B aí. Pior que eu acho que o Minerva vai voltar, mano. Ah, velho. Que cor que pão, mano. A moral que essa era tá vindo aqui, velho. Tá legal. Trolei. Ai, que raiva. Fizeram o Baron. Delish. Meu Deus, velho. Eu sou muito ruim, mano. A pessoa minha tá trovejando. Caralho. Quatro horas da... Nossa, o tempo fechou, viado. Por que eu vou na card assim? Ah, trolei o game, velho. Vai se foder, mano. Queria ter soldado o Baron. Ele é por Minerva, eu fico muito triste, velho. Nossa, mano. Deixa eu abrir a janela aqui. Caralho, viado. Tá caindo muito pra fora. É isso, rapaziada. Abri o Troll, né? Consigo dar e cair numa Evelyn, velho. Acho que eu perdi o jogo. Ah, eu sou muito ruim. Perdi pro Minerva, velho. Ai, ai. Complicado. Bira e tristeza. Os caras tem três infernal, velho. E os Beds. A Hydra tá gigante. Ah, me reporta aí, rapaziada. Ah, me reporta. Vocês não tem noção quão frio tá lá fora. Agora é GG. Agora a gente conseguiu, time. Caprichamos. Parabéns. É, trolei. Minerva é muito bom, rapaziada. Eu sou só um streamer. Eu não vou perder pro Minerva. Eu me recuso a perder pro Minerva. Já pode comemorar, chat. Já pode comemorar a vitória. Meu, eu tô de chaco com a build certa, rapaziada. Pode comemorar. Pode soltar o grito de guerra aí. Já pode comemorar aí. Pode soltar o grito de guerra. Pode mandar Biri Biri. Que o tio do Minerva tá lá. Ai, velho. Eu tinha... É, rapaziada. Trolei. Faz parte. Muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou a live. Pipitilt. Vai na academia. Quando ele voltar, Biri Gamer. Procurar alguém aqui pra gancar. É nóis. Valeu quem acompanhou a entrega da pizza. É nóis. Alanzoca tá vindo a Gamecon? Ah, brabo. Alanzoca, God. Entreguei a pizza e é isso aí. Ah, começou a chover, mano. Só porque acabei a live. Ah, mano. Porra, viado. Na moral, só queria dar um rolê de bike. Ah, foda-se. Vou fazer a live até 8 horas da noite e vou treinar de noite. Treinar 10 horas da noite que a academia tá vazia e foda-se. Começou a cair o mundo, velho. Na moral, mano, tá chovendo muito. Perdi pro Minerva. Começou a chover. Eu não fui de Akkad. Não, na real eu vou de carro. Foda-se. Pegar uma carona com o meu pai. Se eu não treinar agora, eu não vou treinar bem a noite. E se eu não treinar bem, eu vou ficar triste. Mano, mas na moral, o mundo tá acabando. O céu tá cinza, velho. Que porra é essa? Mostra. Mano, olha como tá o céu, velho. São 4 horas da tarde. Então é isso, rapaziada. Valeu quem acompanhou. Meu pai vai me dar uma carona. É isso. Mas não foi... Dá um ganho aqui no Erasus. Tamo junto, rapaziada. Falou, vou malhar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.